Olá a todos, muito bem-vindos então ao quinto episódio da rúbrica S-Researchers. Hoje temos a Susana Alarico, investigadora do grupo de Microbacteriologia Molecular e Microbioma, que irá responder às questões que vocês colocaram sobre o trabalho dela. Susana, muito bem-vinda. Olá João, quero agradecer esta oportunidade de partilhar um pouco do meu trabalho e aquilo que faço no dia-a-dia. Obrigado pelo convite João. Muito obrigado. Vamos então começar as perguntas, preparada? Sim. Então, a primeira pergunta Susana, o que é então uma Microbacteriologia? Uma Microbacteriologia, são bactérias, claro, só que são um grupo, podemos dizer que é um grupo, porque elas têm, aliás, outras bactérias também têm características particulares que as distinguem. E no caso das Microbacterias, a nível estrutural, elas são bastante diferentes das outras bactérias. As bactérias são células prokaryotas e, como tal, têm uma parede solar. No mundo das bactérias, podemos fazer uma divisão entre bactérias de parede solar gramo positivo e parede solar gramo negativo. E isto está relacionado com a estrutura da parede. O gramo, porque o Sr. Christian Grame desenvolveu uma técnica de coloração que permite distinguir, então, estes dois tipos de parede. As bactérias de gramo positivo, elas são essencialmente constituídas por peptidoglicano. 70% da parede tem peptidoglicano, que é um heteropolímero, constituído por açúcares. E as bactérias de gramo negativo também têm peptidoglicano, numa porcentagem muito menor, entre 1 a 5%, e têm ainda uma membrana externa de origem fosfolipídica. A parede solar das micobactérias é completamente diferente destes dois tipos. As micobactérias também têm peptidoglicano, mas têm depois uma outra camada de arabinogalactano e uma camada de ácidos micólicos, uma barreira natural a antibióticos e a desinfectantes. Como é que tratamos uma infecção provocada por micobactérias? Pronto, trata-se com antibióticos, só que no caso das micobactérias não podemos usar apenas um único antibiótico. Nós temos casos de infecções causadas por outras bactérias, em que se usa a combinação de dois antibióticos, normalmente é só um antibiótico, no caso das micobactérias temos que usar um cocktail, dependendo da micobactéria, com diferentes antibióticos, porque cada um deles vai ter um alvo específico dentro da célula. O grupo das micobactérias inclui duas bactérias muito conhecidas das pessoas, que são os agentes da tuberculose, portanto, Micobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, e Micobacterium lepra, que causa ansiníase ou lepra, portanto, são duas doenças conhecidas, fazem parte da história da humanidade, porque são das doenças mais antigas. Para tratar, por exemplo, uma infecção causada por Micobacterium tuberculosis, a tuberculose, temos que usar quatro antibióticos. Esse tratamento deve, no mínimo, sempre seis meses, e depois de a amostra, que é recolhida da pessoa, normalmente de especturação, fazer o teste e negativar, tem que-se continuar ainda o tratamento por mais algum tempo, até ter a certeza que a amostra deu negativo. No laboratório, estudo as micobactérias com que finalidade? Como já perceberam, portanto, o grupo das micobactérias inclui estas duas muito conhecidas. O nosso objetivo, em última instância, é, então, ajudar no combate e no tratamento destas infecções causadas por estas micobactérias. Porque o grupo das micobactérias, portanto, inclui estas, mas inclui muitas outras espécies. O grupo tem 199 espécies descritas até o momento, e, portanto, temos estas que causam estas patologias, que eu já referi, mas todas as outras, e que são micobactérias que existem no ambiente, elas são oportunistas, causam outro tipo de infecções. Também difíceis de tratar, também tem que ser usado um conjunto de antibióticos para eficientemente eliminar a bactéria do organismo. E, portanto, o nosso objetivo aqui é contribuir, porque o tratamento muito prolongado, o que é que leva? Leva muitas vezes a que as pessoas abandonem o tratamento. E, além disso, o uso destes antibióticos leva a que as pessoas tenham sintomas secundários, náuseas, mal-estar geral, que as pessoas sentem-se muito mal com o tratamento e abandonam. E em casa, devemos encontrar micobactérias? Sim, as micobactérias, podemos dizer, elas estão em todo lado. Elas existem no solo, nas águas, elas existem em ambientes ideados pelo homem, portanto, ambientes antropogénicos, e em nossas casas, sim, podemos encontrá-las. Eu vou já dizer um exemplo de onde é que podemos encontrar e depois explico um bocadinho como é que as podemos encontrar aqui. Podemos encontrá-las em chuveiros, nos chuveiros das nossas casas. E isto porquê? Porque as micobactérias, que estão no reservatório de água, onde é captada a água da rede, elas entram no sistema de água da rede, tal como outras bactérias também entram. Temos um tratamento, mas estas micobactérias, elas conseguem, elas estão, em alguns casos, 100 vezes, 300 vezes mais resistentes do que as bactérias, digamos, mais comuns da água. E, portanto, elas passam um pouco este processo de tratamento. É claro que há células que vão passando e vão entrando no sistema da água da rede. E o que acontece é que depois elas formam, devido à parede que elas têm, elas formam biofilmes. Elas entram neste consórcio, que são os biofilmes, e os biofilmes iniciam-se com a deposição de moléculas, proteínas, hidratos de carbono que aderem a superfícies. Depois, bactérias plantónicas ligam-se a estas moléculas. Outras moléculas, outras bactérias, ligam-se a estas primeiras bactérias que se ligaram a estas moléculas, porque há a libertação de material polimérico para o exterior e, assim, vamos tendo um depósito por camadas de bactérias e isto é um biofilme. Não deverá haver nenhuma razão para alarme? Não, claro que não, porque estas micobactérias que existem no ambiente, elas são aerossolizadas em partículas de pó, em gotas de água, e o nosso sistema imunitário está alerta e combate também estas micobactérias, conforme combate outros agentes, outras bactérias, vírus, parasitas. Aqui a questão é quando a pessoa tem uma condição, pertence a um grupo de risco, em que de alguma forma o seu sistema imunitário está um pouco mais debilitado, mais frágil, e estas micobactérias ambientais, elas são oportunistas, e oportunistas significa isso mesmo, que elas se aproveitam da condição frágil das pessoas. Mas não há razão para alarme, nós temos é que ajudar o nosso sistema imunitário, e se nós pensarmos que 70% do nosso sistema imunitário se encontra no intestino, é fácil perceber que a nossa alimentação é muito importante para ajudar neste processo. Juntamente com a nossa alimentação, a prática de exercício físico, ou frequentar ambientes, ou melhor, não frequentar ambientes fechados, saturados e poluídos, que permita que não haja um desequilíbrio nas populações, portanto, no nosso microbioma intestinal. O que é que querias a tua bata? Pronto, a minha bata talvez reforce então esta ideia para não haver alarmismos. Sim, as micobactérias podem chegar até a nossa casa, da forma que eu expliquei, portanto, elas conseguem as células em números pequenos, elas conseguem passar o tratamento de água da rede, elas formam, porque têm a parede celular hidrofóbica, elas facilmente entram neste consórcio, que são os biofilmes, e estão ali naquela matriz que as protege mais de agentes desinfetantes, e desta forma elas estão na água das redes e podem chegar através dos chuveiros, portanto, não haver alarmismos. O que nós podemos fazer especificamente em relação a esta situação? Talvez limpar com mais regularidade os filtros, mudar a cabeça dos chuveiros e preferir que a cabeça dos chuveiros seja de metal e não de plástico, portanto, de resto, é fazer o que fazemos para outros agentes, outras bactérias, outros vírus, ajudar o nosso sistema imunitário e manter-nos saudáveis. Muito obrigado, Sônia. Gostaria de deixar algum último agradecimento? Sim, gostava de agradecer aos meus colegas de trabalho todos os dias, a Ana Mafalda, a Inês, a Daniela, ao líder do meu grupo, o doutor Nuno Padinhas, aos nossos colaboradores, que são muitos, desde a doutora Margarida Correia Neves, da Universidade do Minho, Sandra Ribeiro, Pedro Pereira, IBMC do Porto, à doutora Raquel Duarte, que não me legia no centro de Gaia, e muitas outras colaborações que nós temos, e só assim é que se consegue fazer um trabalho multidisciplinar. Muito obrigado, Susana. Obrigada, Sônia. Foi, então, o quinto episódio da rúbrica As Researchers. Quero, mais uma vez, agradecer à Susana por ter aceitado o nosso convite e agradecer a todos que enviaram questões. Voltaremos em setembro com mais hipóteses, se vocês colocarem as vossas questões sobre o trabalho dos investigadores CNC, e, por isso, peço-vos que acompanhem as redes sociais do nosso centro. Até lá. Continuem sempre à procura do conhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.